Fala aí pessoal, beleza? Bom, Ariel Costa aqui, canal da HC Hobby, muito prazer. Pessoal, o videozinho rápido agora é da montagem dos estabilizadores. Na verdade eu só acabei gravando o leme, mas é o mesmo processo que você vai utilizar no leme e vai usar no profundor. Então é super simples, a única dica que eu tenho, que eu uso, eu dei na montagem do leme, vocês vão ver aí, que é a respeito da Greta. Mas é super tranquilo, então fica com esse timelapse da montagem do leme, beleza? Então pessoal, não tem muito o que falar da montagem dos estabilizadores, né? É bem simples, vocês podem comparar com a planta, então vocês vão seguir exatamente o que está aí na planta, Vocês vão só encaixar, é como um quebra-cabeça, não tem muito erro. Tá aí, ó, tudo encaixadinho, já está colado. Outra dica que eu posso dar, que eu fiz no estileto, são nas emendas, a gente aplicar cola, vocês podem perceber no timelapse que eu apliquei cola e lixei, porque alguns vãos aqui ficam um pouquinho maiores. Então, você aplicou a cola e lixou, a própria poeira da madeira vai calafetar o buraco. Então, basicamente é isso aí, vocês podem ver que a barra está concluída, então vamos partir para a montagem da asa.